Olá, pessoal! Tudo belezinha com vocês? No pitaco de hoje, eu vou ensinar o passo a passo destas floreirinhas para suculentas, reutilizando diversos tipos de sucata. Reutilizando, não reciclando, porque a reciclagem pessoal, ela envolve um processo industrial que transforma a sucata novamente em matéria-prima para a fabricação de novos produtos. E nós, artesãos, não fazemos uma reciclagem da sucata. Nós reutilizamos, reaproveitamos. Nós customizamos a sucata do jeito que ela é e a transformamos em arte ou em algum utilitário. Eu vou utilizar embalagens de batatinha chips. Na transparência da tampinha, eu colei uma estampa de revista. Uma colagem simples por dentro da tampinha. E isolei depois com um pedacinho de plástico ou isopor, tanto faz, desde que a umidade do substrato não estrague o papel. Para fazer os relevos, eu utilizei isopor pluma. Aquele que vem na pizza, na tampinha das embalagens. Para estes relevos mais espessos aqui. E para os relevos mais fininhos, como este aqui, eu utilizei embalagens de shampoo, cortadas em pedacinhos. Ou embalagens de condicionador, que eu já guardo separadinhas por cores, para fazer diversos trabalhos. Tipo este aqui, que está em andamento. É uma colagem sobre um papelão, que eu transformei numa tela, fazendo papietagem e camadas de massa acrílica. Utilizo também para fazer as etiquetas com o nome das suculentas. Pode ficar na chuva, não estraga. E eu escrevo com canetinha permanente, que fixa muito bem. Nestas garrafas PET, eu fiz a mesma técnica. E coloquei aqui na bancada, apenas para enfeitar. Nesta aqui, eu utilizei ainda um outro tipo de sucata. Aquele filtro que vem nas cápsulas de café, no fundo da cápsula, dá um relevo, uma textura muito bonita. E para que esta peça não saia rolando, fique em pézinho, eu apenas colei com cola quente, uma fatia de madeira, uma bolacha de madeira. Eu gostaria, antes do passo a passo, de recomendar dois canais de dois amigos muito queridos e criativos. O primeiro é o Maurício Cleto, do canal Ateliê Arte e Evolução. Ele é o artesão que trabalha com sucata, que faz os trabalhos mais sofisticados que eu já vi pelo YouTube. Façam uma visita ao canal dele, vocês não irão se arrepender. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E a outra amiga é a Nas Artes Alves, que é uma brasileira que mora em Portugal, muito divertida e muito criativa. Esses dois canais, eles estão começando. Então, vamos fazendo uma visitinha, vamos divulgando entre os amigos, para que eles também possam crescer. Combinado? Vamos ao passo a passo, então. Música 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 Música